Sempre achei interessante as abelhas, o papel fundamental que elas têm no mundo, dentro da agricultura, que é a minha área de trabalho, e pela forma como elas se organizam, a sociedade que elas têm, as tarefas que elas têm internamente, é a sociedade perfeita, digamos assim. As abelhas assumem uma elevada importância na vida de todos os seres vivos do planeta. Assim, a sua extinção iria ter consequências trágicas, não só para a humanidade, mas para toda a população do ecossistema da Terra. É o tema de hoje, no Terceira Dimensão. A apicultura nos Açores remonta ao início do século XVI. Nesta época, ainda não existia a consciência da importância da atividade para o ecossistema. Existem hoje, nos Açores, 393 apicultores registrados, com 6.062 colônias. André é um dos apicultores mais novos da região. Formado em agronomia, conhece bem a importância de assegurar a produtividade na horticultura e na fruticultura da região. Eu praticamente venho cá todos os dias. Nem todos os dias trabalho diretamente com as abelhas, mas venho aqui ver como é que está a situação, se a nível de voos, a entrada de abelhas e saída de abelhas dentro de cada caixa, se é um movimento normal, que já é um indicador se o enxame está saudável ou não, se achar que aquele enxame está com pouco movimento, ou seja, de saída e entrada de abelhas. Aí abro a caixa, vejo o que é que se passa lá dentro, se é problema da rainha, se é falta de comida, falta de estímulo de produção de novas abelhas. É uma rotina. As abelhas vivem em coméias, sejam elas naturais ou artificiais. No seu interior existe uma rainha, uma abelha adulta e fértil, mãe de todas as outras abelhas na coméia. Entre estas, encontram cerca de 15 mil abelhas obreiras, que usam cera para construir os favos onde armazenam o mel e pólen para alimentar tanto as larvas como os insetos adultos, e ainda cerca de 1.500 angões, cuja principal função é fecundar a rainha. Cada abelha tem, em média, entre 28 a 48 dias de vida, com exceção da rainha, que pode ter até 5 anos de vida. Sempre achei interessante as abelhas, o papel fundamental que elas têm no mundo, dentro da agricultura, que é a minha área de trabalho, e pela forma como elas se organizam, a sociedade que elas têm, as tarefas que elas têm internamente, é a sociedade perfeita, digamos assim. Apaixonei-me por elas, gosto de trabalhar com elas, o produto que elas nos dão é excelente, o mel e outros produtos, como o pólen e o própolis, mas o mel é o principal que o ser humano procura, quem trabalha com abelhas, é o mel. É um produto de excelência, e não há nada melhor do que ter um bom frasco de mel em casa, quando estamos com uma gripe ou com uma tosse, que sempre nos ajuda. Mas nessa atividade, nem tudo são flores. Já fui algumas vezes. A última vez, fiz uma pequena reação alérgica, a ferroada, que nunca tinha acontecido, mas não tive os sintomas principais, que é o corpo inchado, mas tive uma reação alérgica, que a pele ficou toda vermelha, e cheia de comichão, mas passou. Agora estou à espera da próxima vez, se estou mesmo, ou ainda coito de um imuno, ou não. A vida das abelhas é crucial para o planeta, e para o equilíbrio dos ecossistemas. Já que em busca do pólen, que é a sua refeição, esses insetos polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. Esta polinização é indispensável, pois é através dela, que cerca de 80% das plantas se reproduzem. As abelhas são os principais polinizadores de tudo, árvores de fruto, árvores selvagens, produtos de hortícolas, flores, ou seja, as abelhas são um dos motores principais da agricultura, e da toda a biodiversidade que temos no planeta. Há quem diga que as abelhas polinizam à volta de 70% da produção agrícola mundial, ou seja, é muita coisa, se elas desaparecerem, temos um problema muito grave. Há quem diga que a humanidade pode se distinguir, até em 4 anos, se isso acontecer. Existem mais polinizadores, mas a nível quantitativo, as abelhas são as principais, e se elas desaparecerem, vai ser um rombo enorme na agricultura, e todos os problemas que vêm por aí à frente, de não haver comida, as pessoas morrem, ou entram em guerras por recursos, essas coisas. Pelo menos 2 terços dos alimentos que ingerimos, são produzidos com a ajuda da polinização das abelhas. A apicultura contribui para a vida do planeta. Como alerta Einstein, se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Em Portugal, existem cerca de 20 mil apicultores, e quase 700 mil colmeias. Termina assim, por terceira dimensão. Continue com a nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho